A Tete Espumas foi a grande vencedora da 5ª edição do torneio de vôleibol de Chaves, ao vencer no jogo da finalíssima a Clínica Avenida por 2-1 em setes. Os jovens de azul e branco conquistaram o primeiro set com o parcial de 25-21, mas os A Tete Espumas obrigaram à realização do 3º set depois de vencerem no 2º por 25-22 e empatarem a partida. No derradeiro set do desempate, a experiente equipa laranja foi superior e depois da vitória com o parcial de 15-12 conquistou o título de campeã no torneio de 2017. Perdemos todos os primeiros sets, portanto foi sempre complicado o começo, sobretudo porque a equipa tem dois convidados, são pessoas que não estão rotinadas e a jogar contra equipas da 3ª divisão, que jogaram uma época inteira juntas, teve sempre de haver um set de adaptação. Nós não perdemos um jogo, perdemos agora na final, faltou-nos experiência, ganhámos o primeiro set, perdemos o segundo e depois são mais velhos, têm jogadores de fora, são melhores e ganharam justamente, deram-lhes os parabéns porque foi justo. Acho que foi muito positivo, nós estávamos com grandes expectativas para este torneio, foram completamente decididas, acho que toda a gente se divertiu muito, acho que tivemos uma final com muita qualidade, toda a gente da organização e dos voluntários estiveram impecáveis, ajudaram imenso, a plateia esteve muito cheia, fiquei mesmo feliz por ver que estava sempre imensa gente e nós estamos muito felizes, muito cansados, mas muito orgulhosos. Uma final especial neste 5º torneio de voleibol com duas equipas de chaves, de um lado os atletas Pumas, conhecidos também pela participação nos Beach Games e do outro lado os jovens da formação do Hockey Club Flaviense e que ao longo dos três dias de competição se debateram com outras formações ou atletas federados. Uma final flaviense que prova que o trabalho da organização do torneio está a dar frutos e que o voleibol está a renascer em chaves. Nós ficamos muito contentes por termos duas equipas de chaves na final, que já não acontecia, acho que há duas edições, e uma delas é uma equipa que ano passado fez uma época pelo voleibol clube de chaves, que é o primeiro ano que tem, por isso vê-los a jogar tão bem e a disputar o título com os atletas Pumas, que já têm reputação cá em chaves, por serem tão bons, deixamos ainda mais felizes e com a certeza de que o voleibol em chaves não vai parar agora. O voleibol está a renascer, agora temos que trazer jovens, mas desde crianças mesmo, oito ou nove anos, para começarem a gostar do voleibol, não é só o futebol cá em chaves que há. E se tivermos sorte podemos fazer uma equipa a sério daqui a uns anos. A qualidade apresentada pelas onze equipas foi o que mais sobressaiu no pavilhão municipal de chaves durante o torneio e o aspecto mais ressaltado por aqueles que se envolveram na competição durante os três dias e por isso a presença na próxima edição está a garantir. Muita qualidade, muita qualidade e eu quero dar-lhes parabéns nomeadamente aos vice-campeões que são uma equipa jovem, de futuro e é aí que nós também temos que apostar e temos que lhes dar valor e temos que lhes dar apoio. A qualidade é bastante boa, comparado com o Alentejo não tem nada a ver, há equipas no Alentejo que têm menos qualidade do que equipas que tiveram aqui que não são federadas, o que mostra um bocado a discrepância que há de nível entre o norte e o sul do país em termos de voleibol. Vais querer voltar como convidado dos atletas Pumas para revalidar o título? Não sei, se eles convidarem claro que quero estar aqui presente. É um torneio muito bem organizado, é a terceira vez que participo, é a minha melhor classificação e dois parabéns à organização porque está um torneio de cinco estrelas, sim senhor. Este ano foi o segundo lugar, para o ano é para voltar para conquistar o primeiro? Para o ano estamos cá e ganhamos, é certinho isso. Nós falámos um bocadinho com eles, eles disseram que estava tudo muito bom, muito bem organizado, gostaram muito e a maior parte para o ano deve voltar como tem sido já hábito. Já estão a pensar na sexta edição? Sim, ainda temos de ver um bocadinho isso, mas em princípio sim, é broma a sexta edição. Mas o torneio não contou apenas com as equipas em competição. Houve uma que fez com que as regras fossem cumpridas, apesar dos protestos, a equipa de arbitragem. Nós temos de ter critérios um pouquinho diferentes em função de alguma inexperiência de alguns jogadores que nem sequer jogam vôleibol. E portanto nós temos de colaborar com o desenrolar do torneio para que toda a gente consiga jogar e ninguém saia defraudado com aquilo que está a acontecer. É evidente que abrimos um bocadinho mais o leque em função de cada jogo que está a acontecer. E normalmente quando os jogos começam a ir mais para as fases finais, que meias finais e final, são as melhores equipas e aí aportámos mais um bocadinho e eles sabem disso. Portanto, acho que toda a gente saiu satisfeita com a nossa prestação, prestação em termos de valorizar o torneio, que é isso que nos interessa só. No final do torneio, a habitual entrega de prémios, Alexandre Miranda, da Clínica Avenida, foi considerado o melhor atacante, o prémio de melhor bloqueador para Filipe Faustino, da 4MG. Por votação, do Clube Volleyball do Peso da Régua, Pedro Pereira, foi eleito o melhor distribuidor. João Rodrigues, da Alconviagens Sabe Segue Seguros, melhor defesa. E Alexandre Miranda, da Clínica Avenida, foi premiado novamente como melhor servidor. Gonçalo Costa, dos Ate de Espumas, levou o título de melhor jogador do torneio e Beatriz França, do Instituto Politécnico do Porto, melhor jogador. No pódio e em terceiro lugar, ficou o Clube de Volleyball do Peso da Régua. O segundo lugar foi para a Clínica Avenida e a grande vencedora, a Ate de Espumas. Ate de Espumas